Professores e alunos da rede pública estadual realizaram hoje um protesto no centro da capital, promovido pelo CEPER Sindicato e por entidades estudantis. O governo gaúcho enfrenta há quase um mês a greve do magistério e a ocupação de escolas por estudantes como forma de reivindicar melhorias na educação. Os manifestantes protestaram em frente ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda e realizaram um abraço simbólico. Os professores em greve e os alunos que ocupam escolas seguiram até a sede do Executivo Gaúcho e pediram o fim do parcelamento dos salários dos servidores, mais verbas para educação e melhoria na merenda. No início da semana, o governo divulgou uma carta compromisso se propondo atender reivindicações dos estudantes, incluindo a abertura de debate público em torno de um projeto de lei que tramita no legislativo e que, segundo os estudantes, possibilitaria a privatização de escolas da rede pública estadual. E com a mediação do Judiciário, representantes do governo e de movimentos estudantis estiveram reunidos para buscar uma saída para a ocupação de escolas em várias cidades do Estado. A audiência no Fórum Central da Capital está sendo presidida pela juíza Genesi Ribeiro de Campos. A repórter Anália Bart tem outras informações. É uma reunião longa. Na sala estão representantes dos estudantes que ocupam escolas gaúchas, representantes também do governo gaúcho, do Ministério Público e pais de alunos. A ideia da juíza que preside a sessão e que ouve pacientemente os relatos dos estudantes é que daqui saia uma solução para o impasse. Legenda Adriana Zanotto